Últimas vagas para o meu treinamento Marquinho Muladeiro, onde eu vou ensinar você a transformar o seu animal em um cavalo bom para passeio, mesmo que seja do zero. Então se você está cansado do seu animal que não para, do seu animal que não deixa você montar, do seu animal aí que está dando trabalho, eu convido você a fazer parte do treinamento, mas aproveite porque é as últimas horas. E para você saber como funciona o treinamento, é só você clicar aqui embaixo em Saiba Mais e vai ver o vídeo que eu estou mandando para você, onde eu explico em detalhes toda a oportunidade que você pode ter ao entrar no treinamento, tudo o que você vai aprender nesse treinamento online, 100% online, você não vai sair do conforto da sua casa para ter acesso a essas aulas e poder transformar o seu cavalo em um cavalo bom para passeio, bom para a vida diária aí e ter a maior satisfação de ser você mesmo que transformou o seu cavalo. Bora lá comigo?